Lena Katina e Yulia Vukova ganharam o mundo no início dos anos 2000 após lançarem a versão em inglês do seu álbum de estreia 200 km per hour in the wrong lane lançado originalmente em russo um ano antes no país de origem delas Sucesso nos quatro cantos do globo, a dupla Tattoo vendeu mais de 15 milhões de cópias mundialmente mas o seu impacto na cultura pop vai muito além dos números Após iniciarem a carreira no grupo infantil russo Neposedi Lena e Yulia foram posteriormente recrutadas por um empresário para formar um duo pop Porém, além da música, Ivan Chapovalov achava que elas precisavam de um diferencial e inspirado no hit filme sueco da época, Show Me Love onde duas adolescentes se apaixonam, a imagem do grupo estava formada Os milhões de dólares vieram, mas as consequências não demoraram muito para chegar também Mas afinal de contas, o que aconteceu com o Tattoo? Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje, atendendo um pedido que eu vejo com bastante frequência aí pelos comentários e que eu acho que tem uma boa história para ser contada hoje a gente vai falar sobre o Tattoo Antes eu só vou pedir para vocês deixarem um like aí no vídeo porque o canal está aí com uns probleminhas para se manter e o like de vocês já ajuda demais na divulgação, beleza? Mas vamos lá Como cada vez mais eu estou tentando trazer vídeos mais estruturados para cá dessa vez eu conversei com dois amigos russos que eles me ajudaram bastante nessa pauta e me deram informações que provavelmente ia ser difícil de achar na internet Eles não vão entender nada porque o máximo que eles falam é inglês mas muito obrigado Nick e Misha Mas vamos lá, de novo A história da Julie e da Lena começou muito antes do Tattoo existir quando ainda muito criancinha elas participaram do grupo infantil russo Neposidi Esse é um grupo muito popular na Rússia até hoje e trazendo para o contexto mais familiar eles são uma espécie de S-Club ou balão mágico mesmo A cada temporada os integrantes vão mudando para o grupo ficar sempre ali na faixa etária do público infantil Para quem acompanha aí a música pop russa além do Tattoo esse foi o mesmo grupo que revelou o Sergei Lazarev que é hoje o cantor mais popular do país e após a saída dele do grupo ele também formou uma dupla com um outro integrante do Neposidi chamada Smash e que também foi um grande sucesso na Rússia Legal, bacana Após a geração da Julie e da Lena se desligarem do grupo cada uma foi para um lado um pouco tempo depois a Lena conheceu o produtor Ivan Chapovalov e eles começaram a avaliar como iniciar a carreira solo dela Apesar do Ivan ter gostado da Lena eles junto com outro produtor optaram por ao invés de lançar uma carreira solo expandir e montar um grupo e foi aí que a Julia entrou na jogada Fun Fact o Neposidi era um grupo de muitos integrantes e naquela época Julia e Lena nem eram amigas próximas elas só foram estreitar os laços depois que o projeto Tattoo foi criado e eu não sei se vocês perceberam mas o cenário que a gente tinha aqui era duas meninas muito jovens porque se hoje elas têm 34 cada uma ali por 99, 2000 elas deviam ter uns 14, 15 e um produtor já na casa dos 30 querendo fechar um contrato com a gravadora em uma entrevista de 2011 para Caravan Magazine a Lena contou que após a dupla ter sido formada o Ivan não fazia ideia de como trabalhar com elas e daí após algumas reuniões veio a lembrança do filme sueco Show Me Love que tinha feito um grande sucesso na Rússia em 98 e tinha a história centrada em duas garotas que se apaixonavam no colegial e pronto, aí estava fechada a identidade do Tattoo uma curiosidade e que isso vai fazer mais sentido lá na frente e guardem essa informação é que a Julia sempre foi a mais... entusiasmada em sentido do que poderia dar certo em termos de marketing vamos colocar assim enquanto a Lena acompanhava tudo e só ficava esperando a hora de começar a gravar a Julia pirava cada vez mais em como impactar quando elas estreassem e só pra não ficar assim muito by aside vale lembrar que essas são palavras da Lena depois que o grupo já tinha acabado e muitos problemas já tinham rolado então é bom a gente ter isso em mente pra não ficar assim logo de cara com a imagem de uma boa e outra má mas enfim, falando a parte de produção e etc pra isso aqui não ficar muito longo o contrato com a Universal Music veio e em dezembro do ano 2000 a versão em russo de All The Things She Said foi lançada vindo acompanhada logo em seguida de Not Gonna Get Us e 30 Minutes até aqui tudo em russo também o visual colegial e a história de amor proibida entre duas adolescentes foi um sucesso além das expectativas e dominou todo o lado leste e central da Europa chegando até a Ásia onde mesmo em russo a música entrou nos charts do Japão Japão, meninas jovens, colegial eu acho que a gente nem precisa pensar muito pra entender como a música em russo chegou tão longe como naquela época a internet ainda tava engateando toda essa promoção delas foi feita da forma mais tradicional possível coloca os CDs físicos nas lojas e exibe o clipe na TV e se em russo elas conseguiram fazer todo esse barulho o fato delas saberem falar em inglês já deixava bem claro qual seria o próximo passo a partir dali quando a versão em inglês de All The Things She Sides foi lançada em outubro de 2002 a música pegou primeiro lugar no Reino Unido, na Austrália, no Japão, em quase toda a Europa e nos Estados Unidos pegou um top 20 mas sinceramente eu acho que posição em charts naquela época era o que menos importava naquela altura o impacto visual delas e a atitude era o que mais tava contando e era muito engraçado ver como a mídia era dividida entre elas porque enquanto o lado mais especializado em música inaltecia ao máximo o trabalho delas a mídia mais tradicional abominava e considerando esses dois lados, qual vocês acham que era o mais atrativo para os adolescentes da época? pode até parecer que foi rápido, principalmente naquela época em que o conteúdo não circulava na mesma velocidade que hoje mas entre o final da divulgação do Wrong Lane e início da produção do álbum Dangerous in Movie a Julia ficou grávida e daí veio o Backlash verdade seja dita, aqui e ali elas já falavam que não eram um casal mas em 2013, se você realmente queria que isso ficasse claro você falaria isso quando você estivesse em um grande veículo e não para um jornal na Mongólia ou na Romênia se bem que novamente não custa lembrar que aqui a gente estava falando de duas meninas que ainda eram menor de idade e que por trás tinha um produtor que era o idealizador daquilo tudo enfim, em 2005 saiu o terceiro barra segundo álbum de estúdio delas o antigo empresário da dupla, o Ivan, já tinha sido demitido e apesar do sucesso comercial não ter sido o mesmo o Dangerous in Movie vendeu aí 2 milhões e meio de cópias o All About Us foi um hit mundial e ainda teve a música mais linda da carreira delas Go Men A Say Go Men A Say quando a Hilary Duff e a Amanda Bynes introduziram a performance de Not Gonna Get Us e elas foram acompanhadas de um monte de gurias que começaram a tirar roupa no palco ali foi o auge mas, como eu disse, naquela época as notícias circulavam um pouco devagar porém, ainda assim chegou uma hora que todo mundo sabia que elas não eram aquilo que estavam vendendo e com isso ficou muito difícil se segurar no mercado internacional toda hora tendo que justificar aquilo eu até entendo que possa ter chegado uma hora que aquela narrativa criada inicialmente para o projeto tenha tomado proporções tão grandes a ponto de estar envolvendo tantas pessoas que não tinha mais como voltar atrás e por mais que sustentar aquilo tivesse envolvido mil pessoas, um gravador, empresários e tudo mais quando a casa cai, ela só cai na cabeça do artista que estava ali dando a cara e uma outra coisa que eu acho que colaborou muito para o enfraquecimento do Tattoo mundialmente é que já já a gente chega nos conflitos pessoais entre elas mas a marca Tattoo, vamos dizer assim, ela era muito displicente um dos meus amigos russos falou que Brasil e Rússia é muito parecido em burocracia e falta de compromisso e o Tattoo cancelava show, cancelava turnê, aparição pública, assim, a toda hora por exemplo, o convite para se apresentar no Movie Awards foi meio que feito em cima da hora só que elas já tinham agendado uma turnê na Alemanha o que aconteceu? deixa os alemão aí e vamos para os Estados Unidos e era constantemente assim, cancela tal coisa porque x pessoa está doente cancela y porque agora é a outra que está doente cancela, cancela, cancela numa época em que não existia redes sociais e a sua imagem era tão polêmica assim isso não ajudava em nada você fidelizar um público e chegando nos problemas pessoais entre elas com o tempo a relação das duas foi se desgastando a ponto de que antes mesmo do lançamento do último álbum o Waste Management elas falaram que, elas não né, a Lena no caso que só estava ali para terminar de cumprir o contrato lembram que lá no começo eu falei que a Julia era a mais entusiasmada com esse lance de marketing tal? e um documentário que tem aqui no YouTube chamado Tattoo Music Without Makeup mostra que a carreira inteira das duas foi assim e eu confio nesse doc porque ali é uma falando na cara da outra ele é rapidinho, tem aí uns 15 minutos e uma das coisas que eu posso destacar é que a Julia se colocava como líder da dupla porque segundo ela, ela era que fazia as coisas acontecerem pois a Lena era muito morta eu queria muito poder colocar um trecho dele aqui porque daí eu ia conseguir colocar as legendas em português mas como eu não sei se esse documentário ele é protegido por direitos autorais e eu não aguento mais fazer vídeo para os outros ganharem em cima por causa de 10, 15 segundos eu vou colocar o link dele aí na descrição caso alguém queira ver elas falam em russo no vídeo mas a legenda é em inglês então talvez alguns aí entendam ou melhor, eu vou colocar algumas imagens, alguns frames de imagem com a legenda em português por baixo para que pelo menos essa parte fique contextualizada pode até parecer que foi há muito tempo mas o Tatu só se separou mesmo, oficialmente, em 2011 antes disso elas já falavam abertamente que cada uma estava para o seu lado mas a notinha oficial ali falando o grupo acabou só saiu em março de 2011 e é aí que a gente vê que Rússia e Brasil realmente não são tão diferentes assim em 2011 saiu a notinha lá falando que o grupo tinha acabado só que em 2012 era o aniversário de 10 anos do lançamento da versão em inglês do primeiro álbum delas daí o que rolou? um comeback meses depois que elas tinham acabado a banda para poder promover o relançamento do disco depois elas se separaram de novo, cada uma para o seu lado e em 2014 as duas se reuniram de novo para uma performance nas Olimpíadas de Inverno da Rússia é até engraçado porque por mais que uma falha que não suporta mais trabalhar com a outra elas sequer conseguiam ficar um longo período longe uma da outra porque tipo, até os Jonas Brothers, que são irmãos, conseguiram dar um descanso aí na imagem do grupo para poder criar um hype em torno do retorno deles mas elas se bicam hoje e daqui uns meses tá? tudo bem de novo, vão e voltam e é nessa que elas se encontram atualmente eu ia até falar um pouco sobre as carreiras solos delas agora só que conversando com o Nick e o Misha eles me contaram algumas coisas que alguns aí devem ter curiosidade de saber eu acredito que muita gente aí já deve saber que a Rússia não é um país muito LGBT friendly e muita gente deve se perguntar como um grupo como o Tattoo que causou aí um alvoroço no mundo inteiro veio justamente de lá tendo também sido uma grande febre no país pois bem, os meninos me contaram que visibilidade LGBT nunca foi um tema muito discutido na Rússia nunca foi exposto, nunca foi abordado na mídia e tudo mais porém, na época em que elas surgiram, o único problema era esse mesmo a invisibilidade, e que até melhorou um pouco depois que elas surgiram por 2002, 2003, na Rússia apenas não se falava a lei que criminalizava homossexualidade lá já tinha caído há anos e parecia que tava tudo de boa, entre aspas mas enfim, quando elas surgiram era esse o cenário e mais pra frente, quando todo mundo achava que as coisas iam melhorar veio o retrocesso os líderes governamentais na Rússia meio que tentam ir no caminho inverso dos avanços do Ocidente tipo, se o Ocidente tá avançando pra esse lado é o sinal verde que a Rússia tem que avançar pra esse e quando em 2011 saiu a notícia de que uma pesquisa nos Estados Unidos falava que mais de 50% da população apoiava o casamento igualitário o que veio até se tornar uma lei federal depois a Rússia foi no caminho inverso e criou o que ficou conhecida como a lei anti-LGBT em 2012 no papel não consta como uma lei anti-LGBT mas como uma lei anti-propaganda LGBT que significa que nenhuma exposição que remeta a essas minorias pode ser exibida na frente de crianças e onde é que tem crianças? em todo lugar, tem na rua, tem na televisão, tem na internet, tem em todo canto na prática, isso significa que um casal do mesmo sexo não pode andar de mãos dadas na rua porque uma criança pode ver não pode postar uma foto se beijando em uma rede social porque crianças podem ter acesso àquilo entre vários outros exemplos foi uma época bem complicada porque na Rússia a sociedade é muito guiada pela mídia e não estou generalizando né, falando que é 100% e tudo mais, mas eu acho que vocês entenderam e no país só há três canais de TV que cobrem todo o território nacional e os três são estatais então, óbvio que se o governo quiser do dia pra noite influenciar algo no comportamento da sociedade ele vai conseguir e foi isso que aconteceu em 2012, época que saíram aquelas notícias horríveis e que eu prefiro nem falar por aqui por outro lado, com o tempo o governo foi encontrando outras preocupações parou de fazer esse tipo de cobertura em TV nacional e com isso as coisas foram dando uma boa melhorada e assim, eu estou falando isso com referência de Moscou, que é onde os dois moram existem bares LGBT por lá porque, afinal, vende bebida alcoólica e se vende bebida alcoólica é proibida a entrada de crianças então acaba não sendo ilegal né os crimes de ódio caíram drasticamente mas, obviamente, está longe de ser um lugar perfeito como, sei lá, Suécia, Dinamarca, Finlândia onde casais do mesmo sexo vão até em reuniões de pais e filhos em escola como qualquer outro casal, como qualquer outros pais e só uma última coisa nesse tópico que surpreendeu muita gente e muitos fãs principalmente foi quando em 2014, em uma entrevista pra TV ucraniana a Julia foi extremamente homofóbica quando perguntaram se ela condenaria um filho gay e ela falou que sim nas palavras dela, um homem não nasceu pra ser bicha e sim pra procriar que lésbicas são diferentes porque esteticamente é mais bonito que dois homens juntos e ainda soltou aquele famoso não sou homofóbica ainda assim, ser um homem gay é melhor do que ser um assassino, drogado ou ladrão dentre isso, ser gay é o melhor dessas opções detalhe que ela nunca pediu desculpa por essa declaração tem até um vídeo que uns fãs divulgaram depois como se fosse um suposto pedido de desculpas mas que ela só enrola, enrola, enrola e não fala nada por outro lado, nessa mesma época a Lena soltou uma nota no Facebook dela sem citar a Julia mas que todo mundo sabia ao que ela estava se referindo olá pessoal, estou vendo alguns comentários a respeito da minha posição sobre a comunidade LGBT e minha religião eu só posso dizer uma coisa Deus está nos ensinando a viver em amor, ser tolerante e não julgar as outras pessoas e eu faço isso amor é amor e é um sentimento maravilhoso acho que todos deveriam ser livres para amar quem amam e estar com quem eles querem passar a vida beijinhos a última aparição do Tattoo foi em 2016 no aniversário de 25 anos do grupozinho lá infantil, o Nepocidi elas cantaram junto com a atual versão do grupo a versão em russo de Not Gonna Gareth e se eu não me engano eu acho que essa foi realmente a última vez de lá pra cá que elas se reuniram mas, como a gente já viu eu acho que é só a gente esperar o próximo aniversário de alguma coisa para eles se reunirem novamente e, aliás, próximo ano completa 20 anos do lançamento da versão original de Elder Fink She Said bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falem aí nos comentários se vocês foram atingidos pela Tatu Mania ou se só ficaram sabendo delas agora afinal, quem nasceu em 2002 já tem aí 17 anos, né? então, quem sabe? aliás, eu quase esqueci de falar mas a Lena vem ao Brasil em junho para um show num festival lá em Curitiba por enquanto, só estou sabendo dessa data então, se você ainda é fã das músicas essa vai ser uma boa chance para matar aí essa nostalgia se você gostou desse vídeo, deixa um like se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? por hoje é isso e vamos nessa!